E aí E aí E aí E aí E aí É Voltando Voltou a ser A primeira Pega as armas Caralho, você cai, você tá caindo duro, hein, primo Tá ganhada? Ah, pô, timezinho tá bom O cara não trola a comp, né, véi? Pô, tá God, né, meu time O Chamber, o Sova Eu não sei, acho que é o 23 É o Guint, eu acho Salve! Vai fazer o que aqui, Manito? Vai fazer o que aqui? Sei lá, vamo ver, vamo ver Porra da caçada Ai Granada! Fiz smoke CT e smoke carry Vou pular, hein Bora Com essa, com essa, com essa 1, 2 Tô perto já É certeza, mano, o cara pode ter de CT, não pode? Ah, agora sim, agora sim Aqui, 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 é comigo Localizando Ah, os caras tem uma composição muito forte Pra CT, véi A gente conseguiu fazer pelo menos 5 pontos aqui A gente vai tá muito bem, mas o ataque deles tá bem forte também, véi A composição dos caras é melhor que a nossa, véi Pega eles Vou ter CT de novo, 3x Vai trocar, vai trocar Banga outra, banga outra, banga outra Vai, 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 vai Vai, vai, vai Errei o Junk, véi Atrás do bomb Atrás do bomb Atrás do bomb Atrás do bomb Caralho, eu já do quase Caralho, eu já do quase Deve ter miado, véi A reis tá CT aqui Joguei muito mal, véi 3x2 Resta um inimigo Mano, eu voei tudo errado, véi Ainda deu bom round Fazer o que? Não, mano Hs, 104 dele 104 dele Abriu Mais um aqui comigo, pra mim O que? Último jogador Valeu Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, foi bom Bora ver de novo, bora ver de novo Sim, mano Mano, eu vou fazer HE de cara no Uca Pra tentar quebrar essa parede rápido, véi Senão a gente vai perder muito tempo Bora Granada Seja jogando perto Lá vai Falcão Peguei Peguei ela Nossa, velho Vou vangar de novo Invador Dando o bomb, dando o bomb Dando o bomb, dando o bomb o chamber ainda Bangar ele na direita Banguei Você tem menos 80 Resta um inimigo Bomb Boa família Mano, é tudo black O? É o black? Sim, sim Mas é o black dando muita vida Cê não tá entendendo Mano, esse cara do A aqui Eles tão fazendo o seguinte Eles tão atacando o combo no portal A Seiji giro e a Hazy tá vindo ficar no banheiro Pra casa a gente pega o portal, tá ligado? Tá ligado? Falta, falta, falta Falta, falta É, velho A gente tá sensível A gente tá sensível A gente tá voca as duas das vezes Bora, né? Bombinho na folga Lá vai Carca Lá vai Carca Lá vai Carca Lá vai Carca Ó, tem um Nossa, porra Cuidado, passa esse brilho Nanada Pode, pode Seu, 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 seu Tem cura aízão Tem cura aízão Tenho, tenho, tenho Nossa, eu tô quebrando muito no Valorante Que isso, velho Bombinho na folga Pega aqui, primo Pega aqui, primo Pega aí Uxa, uxa, uxa Ativando o drone Vai Carca Vai Carca Vai Carca Vai Carca É ali, ali Dois Couga Dois Couga Dois Couga Ainda? Granada Chegou Dois Couga Dois Couga Eu sou muito bom Caralho Que que eu tô jogando, velho Tô jogando Tô jogando Eu sou muito bom, caralho Caralho Que que eu tô jogando, velho Tô jogando na fornite, guys Mano, trollei pra porra Guys Chuva de fogo Localizando Restar um inimigo Último jogador vivo Lá vai Falcão Peguei Amassado Amassado Tuteligete Yantilangue Quebra spot Olha o meio pra mim aqui, homem Olha Valdronar long Valdronar long Faz tempo Eu quero, Miguel Granada Eles vão voltar pra aí Pega ele Pô, meu, uma foda E ele tá igual Esses caras não ganham, velho Spike plantada Resta um inimigo Eu acho que ele é o banheiro Localizando Alagem 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 Valeu Lá vai Falcão Tá aí, eu vou cá Cobertura Caralho Encontrar um arco O chamber tava aqui, ele rodou, velho Na nada Cobertura Caralho Feito 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 Fica aí, manito Fica aí Fica aí Fica aí Tô olhando banheiros Dropou spike pro fundo Mano Querendo pegar TP ainda Caloriza muito? Valorizei o que dava Resta um 30 segundos Ficou aí, não Tô sem Smoke aí agora Entrando Spike no chão Ver Pesta um inimigo Boa Você ajeita a postura ou é corcunda? Restam 10 segundos Tentei melhorar Melhorou bastante pelo menos Oitenta Tomei Mata ele, mata ele Que viado, não tem como jogar redstone, velho Pino tudo mano A gente guardou um dos banheiros, dois jogando pra banheiros. Pura manito. Feige e sage. Granada! Ok, o banheiro eu tô sem smoke. Cara, este é o método! Pulou, pulou, pulou. É, Aladdin. Não manjou. Em cima da parede, em baixo do céu. Spike plantada. Último jogador vivo. Valeu, véi. Ninguém. Gente bravé. Armadilha. Granada! Seguei. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí vocês dois. Fica aí, eu tenho ult, eu vou pra lá. Vou voltar, tá? Tô abentei pra stream só. Cuidado lá, cuidado lá. Dois parada do Rupi. Nossa. Valorizei, zão. Fez muito. Amassaram, amassaram. Mandou. Vamos pegar esse TP, ô Sky? Tem bang? Vamos pegar TP nós três? Não, 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 eu tenho, não, eu tenho. Não vai, bang, 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 bang. Vai pro Rupiô, vai pro Rupiô, vai pro Rupiô. Se segue, eu acho. Tá aqui, ó, no pingueiro. Fundo aí, ó, menos 40 dele. Vou pegar as costas. Restam 30 segundos. 80, 40 na real, 40 dele. Tá de ult, ele. Nossa, mas que paulada, véi. Pega as armas. Cara, olha o Sky esse, tá ficando duro, hein, primo. Boa, rapaziada, amassaram agora. Dropa aí, Shimmer. Olha, eu não consigo ficar assim, véi. Assim. Não como, é impossível, véi. Como que eu vou jogar assim, véi? Não tem como, véi. Querem brincar? Vamos brincar. Ninguém, Ruka. Tem gente fora do Banheiros. Cagou no meio, 40, véi. Mano, não tem como, véi. Como vocês querem que eu jogo assim, véi? Assim, véi. Como eu vou jogar assim? Assim. Tem como, véi. É impossível, véi. Mano, olha isso, véi. Tem como, véi. Tipo, antes eu jogava assim, véi. Agora tô jogando assim, tipo, levemente, tá ligado? Tipo, ó. Ninguém. Tá ficando... Vou dronar pra Ruka. Três Ruka. Três Ruka. Três Ruka. Fica aí, fica aí, guys. Três Ruka fundos assim. Caiu Ruka já, mano. Ah, tenho ouro. Volta, volta. Você não matará meus aliados. Granada! Ah, ele subiu no bombe, véi. Cheguei. 2x2. Tenho vaga em 5. Um cara roubo. Sombras viajando. Papai Falcão. Nossa, tô cego. Último jogador fio. Restar um inimigo. Nossa, valeu. Foi mal. Foi mal. Tome... Tome tap. Eu só tenho uma smoke, tá? Mano, essas 6 dos caras tá com a coragem, hein, mano? Repicando pra caralho. Quem que é essas 6 de contra, véi? Reis. Oi, Maritão. Ei, 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 ei. Deve passar na frente aqui. Vou botar prosa. Smoke a banheira ali. Vou escutar pra... Furar a Ruka. Pega eles. Botou banheiro. Tá nem gamma aqui. Banheiro pelo norte. Ah, é Jesusinho ou só? Tem banheiro. Banheiro. Não tem smoke pro banheiro, véi. Tô meio aqui, véi. Banheiro. Cura, cura, cura. Uh! Tem mais! Era os dois banheiros. Pode tá indo aí meio agora o... Banheiros. Banheiros, banheiros. Tá abrindo, véi. Tá abrindo. Ok. Uma bolsinha. Fora da Ruka. Temmigo B. Um tiro. Dois. Vai ver o ponto. Muka, gira, gira, gira. Muka, gira, gira. Só tá chegando bem atrasada. Dois, 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 dois. Os dois ali, os dois. Casta um em mim, né? 99, 99. Um tiro. Nossa. Minha banque foi pra onde, véi? Valeu. Match point. Acabou. Bora, guys. É que eu acho que se os caras não tivessem caindo, nós teríamos ganhado, né? Como assim? Eu sou bom, véi. Caralho, eu tô ligado, pô. Caralho. Nunca vi tu deitando tanto boneco. Tá louco, viado? Eu já deitei mais de 40 várias vezes, véi. É que tipo assim, todas as vezes que você caiu comigo, foi meio a mais. Ah, bota fé, bota fé. Mas na má fase tava foda mesmo, primão. Tem que confessar. Mas você tá com muito, viado. Isso. Tô mesmo. Querem brincar? Vamos brincar. Fora da Ruka de novo. Fala. 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 É isso. Valeu, guys. Amassada. Valeu, valeu, valeu. Tô bom, véi. Tá maluco, véi. Coitado do Props, véi. 36, mano. Eu tô tão bom, mano. Tchau, man.